Olá, nesse vídeo vou mostrar como incluir um laboratório virtual, uma simulação em HTML5 dentro da sua página, dentro da sua sala no Moodle. Para isso, precisamos ativar a edição, nesse caso já está ativada, e adicionar uma atividade ou recurso. Vamos escolher a opção Página e Adicionar. Na nossa página daremos um nome, então é Simulação Soma de Vetores. Então, você pode dar uma descrição, e aqui na parte do conteúdo é que é importante. Primeiro, vamos encontrar um endereço, uma página que nos permita incluir essa soma de vetores, essa simulação. Existe esse site aqui, PHET, que é um site de simulações interativas, como ele mesmo diz, para ciência e matemática. Então, temos aqui 758 milhões de simulações, tanto para física, quanto para química, matemática, ciências da Terra e biologia. Então, como eu falei de soma de vetores, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cliquei em matemática, aqui, adição de vetores. Eu vou clicar em adição de vetores, e nesse momento eu clico aqui em embutir. Cliquei em embutir, botão direito sobre esse valor, copiar. E aí nós voltamos da nossa página, e aqui não basta clicar direto aqui, você precisa encontrar, clicar nesse ícone para expandir as opções de ícones. E clicar na opção editor código HTML, que são esses dois, maior e menor. Menor e maior, né? Clicando sobre ele, aparece essa parte de código HTML. Aqui sim você vai copiar, colar, né? Então faz o paste aqui, Ctrl V. Atualizar, e ele já inclui essa informação aqui para vocês. Vejam que tem um bug aqui, que apesar de ter um conteúdo, quando clicamos em salvar, ele reclama de que não existe conteúdo aqui, ó. Então você tem que voltar aqui, colocar um ponto, por exemplo. E aí ele já sabe, acha que tem um conteúdo, e você clica em salvar e mostrar. Pronto. Ele inclui, embutir aquela minha simulação de adição de vetores aqui no meu Moodle. Então vamos ver como é que a gente faz. Vamos fazer um exemplo aqui. Colocar um vetor aqui. Se eu pegar outro e colocar aqui. Vamos ver assim. Então tem que dar esse vetor aqui. Então faço a soma, apareceu exatamente esse vetor aqui. Certo? Bom, esse aqui foi só um exemplo de como incorporar uma simulação de um laboratório virtual dentro do Moodle. Esse laboratório, ele tem várias opções, vários simuladores, né? Busquem o seu, procurem por embutir e coloquem então na sua página do Moodle. E aí Foi isso nesse vídeo. Vejo vocês num próximo vídeo. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti